Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcos Eduardo do canal Gato Mestre Análise final do jogo Olaria 4 Artisul 2 É pessoal, estamos aqui mais uma vez na cobertura da segunda divisão do campeonato carioca O Olaria esteve na frente em todos os momentos do jogo Fez 1x0, o Artisul empatou Depois o Olaria fez o segundo gol 2x1 O Artisul mais uma vez com o golaço do Ian Suhey, ex-jogador do Belford Roxo E empatou por 2x2 É, mas no final mereceu o time que correu à frente e correu atrás com relação a esse resultado Que foi importante, o Olaria que perdeu os 3 primeiros jogos da Série A2 do campeonato carioca Agora consegue a 4ª vitória consecutiva após 7 rodadas O time foi premiado com 2 gols no final do jogo 1 aos 35 e 1 aos 47 minutos Foram 2 trocas do Edson Souza que resultaram em gols É isso aí, Olaria 4, Artisul 2 Pessoal, fica com a gente, a sua inscrição é muito importante Sempre aqui na cobertura de futebol raiz Não foi um jogo tão bom tecnicamente E tivemos 3 golaços 2 pelo lado do Olaria e 1 pelo lado do Artisul Mas pereceu quem correu atrás do resultado, como falei para vocês Brigando por classificação Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo